explorando a criatividade além das tintas, o fascinante mundo da pintura digital. A arte tem evoluído constantemente ao longo dos séculos, abraçando novas tecnologias e formas de expressão. Um dos desenvolvimentos mais emocionantes e revolucionários é a pintura digital. Essa forma de arte combina habilidades tradicionais de pintura com a tecnologia digital, permitindo que artistas explorem uma infinidade de possibilidades criativas. Neste artigo, vamos mergulhar no fascinante mundo da pintura digital e descobrir como ela está transformando a maneira como os artistas criam e se expressam. O que é pintura digital? A pintura digital é uma forma de arte que utiliza softwares e ferramentas digitais para criar imagens que se assemelham a pinturas tradicionais. Ela oferece a liberdade de experimentar com uma variedade de técnicas de pintura, desde aquarelas suaves até pinceladas texturizadas de óleo, sem a necessidade de materiais físicos. Usando um computador, uma mesa digitalizadora e um programa de pintura digital, os artistas podem criar obras de arte com infinitas possibilidades de edição e correção. A evolução da pintura digital A pintura digital tem suas raízes nas primeiras experiências com arte computacional nos anos 1950 e 1960. No entanto, foi com o avanço da tecnologia, especialmente com o surgimento de tablets sensíveis à pressão e programas de pintura sofisticados, que a pintura digital realmente floresceu. Hoje, artistas de todo o mundo estão abraçando essa forma de expressão, explorando suas habilidades artísticas e levando a pintura a novos patamares. Vantagens da pintura digital A pintura digital oferece uma série de vantagens em relação à pintura tradicional. Uma delas é a capacidade de trabalhar de forma não destrutiva, permitindo que os artistas disfaçam e refaçam ações, experimentem diferentes estilos e cores sem comprometer o trabalho original. Além disso, a pintura digital oferece uma ampla gama de pincéis, texturas e efeitos especiais que podem ser aplicados com facilidade e precisão. A paleta de cores é virtualmente infinita, e as obras podem ser facilmente compartilhadas e reproduzidas em diferentes formatos. Equipamentos e software Para entrar no mundo da pintura digital, é necessário ter o equipamento adequado. Um computador com recursos gráficos decentes é essencial, juntamente com uma mesa digitalizadora sensível à pressão e uma caneta de luz. Existem várias opções de software disponíveis, desde os programas mais populares, como Photoshop, Corel Painter e Procreate, até opções gratuitas e de código aberto, como o Crite Engine. Cada programa tem suas próprias características e interface, e cabe ao artista escolher aquele que melhor se adapte às suas necessidades e estilo de trabalho. Técnicas e estilos na pintura digital A pintura digital oferece uma ampla gama de técnicas e estilos que podem ser explorados. Com a possibilidade de trabalhar em camadas, os artistas podem construir suas imagens de forma progressiva, adicionando detalhes e ajustando elementos sem comprometer o trabalho anterior. Além disso, a pintura digital permite a aplicação de efeitos de luz, sombra e textura de maneira precisa e controlada. Os artistas podem experimentar diferentes estilos de pintura, como óleo, aquarela, acrílico e até mesmo simulações de técnicas tradicionais, como esfumado e pontilhismo. Explorando a criatividade na pintura digital A pintura digital oferece uma plataforma versátil para explorar a criatividade sem limites. Os artistas podem criar cenários imaginários, retratar personagens fantásticos e explorar conceitos abstratos de forma vibrante. Com a possibilidade de editar, ajustar e experimentar, a pintura digital encoraja os artistas a expandirem seus horizontes, testando novas ideias, cores e texturas. Através da combinação de técnicas tradicionais e digitais, é possível alcançar resultados surpreendentes e únicos. Compartilhando e divulgando seu trabalho A pintura digital abre um mundo de oportunidades para compartilhar e divulgar o trabalho dos artistas. As redes sociais, plataformas online e comunidades dedicadas à arte digital permitem que os artistas mostrem suas criações, recebam feedback, inspirem-se em outros artistas e até mesmo vendam suas obras. A natureza digital da pintura digital facilita a criação de portfólios online, a impressão de cópias e a exposição em galerias virtuais, alcançando públicos em todo o mundo. Conclusão A pintura digital é uma forma emocionante de expressão artística que combina tradição e tecnologia. Ela oferece uma ampla gama de ferramentas e recursos que permitem aos artistas explorar sua criatividade sem limites. Com a capacidade de experimentar diferentes técnicas, estilos e efeitos, a pintura digital abre portas para novas possibilidades e descobertas. Seja você um artista iniciante ou experiente, a pintura digital é uma jornada fascinante que o levará a explorar o mundo da arte de maneiras inovadoras e empolgantes. Então, pegue sua mesa digitalizadora, sua caneta estiluz e comece a criar obras de arte digitais surpreendentes. Deixe o seu like, compartilhe. Curso online de pintura digital no link da descrição e no primeiro comentário fixo. Um forte abraço a todos e valeu!